Eu aprendi tudo o que sei Nos sete dias de pranzas do rei Do que eu vi, muito gostei Tudo perfeito demais Dentro da lei, dentro da lei, dentro da lei Sou fã da viração do vento Sou fã do livre pensamento Sou fã da luz do nascimento Sou fã e do melhor momento Eu aprendi tudo o que sei Nos sete dias de pranzas do rei Do que eu vi, muito gostei Tudo perfeito demais Dentro da lei, dentro da lei, dentro da lei Sou fã do velho testamento Sou fã do agradecimento Sou fã da viração do pensamento Da luz do melhor momento Do livre nascimento Da cor do testamento Do velho firmamento E do agradecimento E do que eu vi, muito gostei Ainda o que eu vi, muito gostei Fã do que eu vi, muito gostei O que eu vi, muito gostei E até a menina Obrigado.